Que coisa maluca, você não sabe se o carro vai acelerar, se não vai, parece que está com um limitador violento aqui de velocidade, que bizarro que é assim. Esses começos de corrida no Asseto Corsa Competizione, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco, olha, não vai cara, parece que eu coloquei álcool num carro a gasolina, vamos embora, que bizarro cara, vamos embora. 5 voltinhas em Spa-Francochã, um GT3, Asseto Corsa Competizione. Um clássico do automobilismo virtual aqui, que é corridas de GT3 em Spa-Francochã. Velocidade que é bom, a gente não carregou muito não, mas estamos indo. Uh, meu querido, vamos frear. Ancora aí. Coloquei 95% de dificuldade, eu acho que vai estar fácil demais. Mas eu não estava afim de me estressar. Nossa senhora, devagar aqui, hein, querido. Na minha opinião, um simulador que poderia ter sido muita coisa, mas não tem sido quase nada. O Corsa Competizione decepciona em muitos aspectos, surpreende a alguns. Já eu decepciono em todos os aspectos da pilotagem, impressionante. Um jogo lindo, um simulador lindo, com fires feedback fenomenal. Modelos de carro bonitos, pistas bem construídas. O som é muito bom também. Mas tem algumas decisões bizarras. Por parte da Kunos, que eu sinceramente não entendo. Uma delas é o não suporte a três telas. É inacreditável que a Kunos tenha tomado uma decisão de colocar o jogo, o simulador... Nossa senhora. O simulador deles numa engine que não suporta três monitores. De maneira apropriada. E aí, essa simetria, esse alinhamento que eu gosto de ter entre as telas laterais e a tela central, acaba ficando totalmente impossível. Nossa, meu Deus. O que é isso, cara? É a Competizione ou é o Assetto Corsa normal em 2016? Meu Deus. Ah, enfim. E aí fica tudo distorcido, ó. Dá pra ter tudo distorcido. Não tem o que fazer. Eu já tentei algumas coisinhas aqui, alguns truques. Tentei até mudar a resolução da área de trabalho pra alinhar as margens, mas mesmo assim, quando entra pro simulador, fica desse jeito. E mesmo assim, mesmo que arrumasse essa... Tá vendo nos números ali, ó, dos... Caraca, é só eu começar a correr que minha... Caraca, eu vou falar uma bosta agora. É só eu começar a correr que minha cachorra começa a latir. Ai, Deus. Tá vendo os números ali, ó. Tá vendo que o quatro, o cinco, tá vendo? Os segundos ali, ele se estende um pouquinho pra outra tela, quando ele deveria meio que sumir na borda ali. É porque não tem como alinhar, cara. Não tem como deixar tudo... Tudo certinho. Que nem a gente consegue no RP2, no Assetto Corsa normal, no R Racing, até no... No... No automobilista dá pra fazer também. No Race Room, apesar das rampeadas, dá pra fazer também. Mas não. No competicione, a Kul nos decidiu que não era importante. Não é importante também ter muito conteúdo, porque eu acho que tem umas 10 pistas aqui só, e só carros GT3s. Mas enfim, né, cara? Eu não vou falar muito, porque depois vamos a galera negativar meu vídeo, criticar, xingar. Não vale a pena. Mas enfim, o que ele faz? É o que ele faz bem feito. O jogo é lindo, o simulador é lindo. Os carros são muito bem feitos, as pistas são bonitas. É relativamente leve pra o que ele se propõe, embora eu acho que ele tem ficado um pouquinho mais pesado ao decorrer do desenvolvimento. Não sei como eu vou fazer o que ficou pior, porque eu cravava 60 FPS ali tranquilamente, e agora, nas últimas vezes que eu rodei o jogo, ele... Vou passar todo mundo aqui, vou passar todo mundo aqui. Da última vez que eu rodei o simulador aqui, ele estava pesado, hoje está pesado, mas a gente não conseguiu ler algumas coisinhas do gráfico. Mas agora está 60 mil na chaqueta. Tudo distorcido, parece minha cara. Tudo distorcido é que ela está. Que a tela está. Fazendo um ruge, mas eu acho que em quarta marcha é melhor, porque carrega mais velocidade pra reta, mas... Deixa assim, né? O legal do simulador é isso. No vídeo anterior... Uh, passei reta? No vídeo anterior ele estava correndo com Fusquinhas em Jacarepaguá, agora estamos com GT3 em Spa-Crocoxã. A gente não... Não pode dirigir carros de verdade, mas... Pelo menos dá pra se divertir aqui com os de mentira. Já a gente chega nesse pilotão. Mais duas voltinhas. São dez minutos de corrida, mas é aquele dez minutos mais uma volta. E vai acabar o tempo logo depois de completar a quarta volta. Então vai ter que dar mais um círculo completo aqui em Spa-Crocoxão. O que não é nenhum problema, porque a pista é espetacular. Eu acho que talvez é a principal, a pista mais legal de todos os tempos. Tem o Nurgis Life, que tem um carinho. Um lugarzinho muito grande, muito especial no coração de todo mundo, mas... em termos de pistas que... a Fórmula 1 corre, pistas com estrutura, pistas viáveis, digamos assim... Spa-Crocoxão... é a melhor disparada. Lado a lado aqui na... Blushmont. A Buzz Stop, que não é mais Buzz Stop agora, é só uma chicane chata. Olha o tanto que tem que ir devagar, meu Deus, eu coloquei muito... muito baixo o nível da inteligência artificial, está 95%, com 70% de agradecididade. Devia ter deixado com 100% mesmo. Temos um Lamborghini na frente, depois um Nissan. o carro no lugar sempre é bonito, né? Está um quentinho no coração. Olha na reta, a principal diferença é na reta, impressionante como está rápido na reta. Isso é um Bentley ali na frente? É um Bentley. Carro lindo. Adoro Bentleys. Depois é um Porsche. Ou... A combinação lá. O hall de... de GT3s aqui... Carro na direita. No... Competicione é muito bonito, é muito bom, muito completo, muito legal. Muito supimpa, diria que eu uso. Carro na direita. O Prozinha que eu... comprei, tá? Muito legal, muito boa. Dá pra centralizar certinho na câmera aqui. Gostando dos vídeos de novo. Tinha desanimado um pouco, um tempo atrás, estava tudo destruído, tudo meu... meu cockpit, meus monitores, estavam todos lamentáveis, a câmera não estava gravando direito, mas agora está tudo bonito de novo, acho que está melhor do que nunca, e muito em breve teremos um vídeo mostrando meu cockpit novo aqui, as mudanças que eu fiz, algumas ideias que eu tenho para fazer de vídeo, sem ser de corrida. acho que até o final do mês já fiz os vídeos que eu quero fazer a respeito do cockpit em si. Depois da frustração que foi a corrida de Mazdinha em Laguna Seca, que vocês viram em aquele vídeo digno de Oscar, de melhor curta de animação, teremos... Aldi, VCR, os Aldi, ilustração dianteira aqui no IR em si essa semana, eu acho que o vídeo deve entrar no ar ou sexta ou sábado, dependendo da minha disponibilidade para editar ele e renderizar depois que eu gravar. Veremos. que larinho bonito ali na frente também. Só carrão, né, cara? GT3 é só carrão. Ui, desculpa! Pouco ativista demais, digamos assim. Tudo bem. Dá pra chegar nesses bonitos aí da frente. Mais um Bentley. É um Aston Martin ali na frente? Ou um Porsche? Não sei, hein, lá pra ver. Vamos pro final da corrida já. Então, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar do Competizione. Dá pra pegar e brincar com ele de vez em quando, mas como é muito pouco conteúdo que tem, só um título de carro, o BMW. Não vi direito. Não vi, não vi direito. Acho que eu falei besteira. Enfim. É muito pouco conteúdo, pouca pista, muito pouco carro. acaba desanimando um pouquinho de pegar ele pra experimentar coisas novas aqui porque é simples... Nossa senhora! Simplesmente não tem. Quase eu bati no mercedão. Raro? Oh, meu Deus. Ai, que lentidão. Tá aí. Não da posição. Senhores, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Fala aí nos comentários o que vocês acham do Competizione, se vocês estão satisfeitos, se vocês acham que daria pra ser um pouco diferente. Enfim. Coloca a boca no trombone aí. Beleza? É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. Falou! Tá aí. Tchau, tchau. Tchau.